E o chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff e ex-ministro da Casa Civil, Jax Wagner, disse em nota que a divulgação dos áudios de um telefonema entre ele e o presidente nacional do PT, Rui Falcão, desrespeita a Constituição e que a escuta é um grampo ilegal. Jax Wagner destacou que jamais defendeu um ambiente de conflito e confronto social e que é imprescindível, abre aspas, afirmar que a gravação foi baseada em um grampo ilegal, uma vez que nem o presidente do PT, nem eu, somos alvos de investigação e que a divulgação deste diálogo caracteriza mais um claro desrespeito à Constituição, às liberdades individuais e ao Estado de direito democrático, fecha aspas. O ex-ministro da Casa Civil ainda afirma que vai solicitar investigação sobre grampos em telefones da Presidência da República, bem como sobre autorização de divulgação de diálogos privados feitos de forma ilegal.